Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada na manhã de quarta-feira para resgatar um filhote de Bentivir que caiu do ninho. A ave foi encontrada por funcionários da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que pediram apoio dos bombeiros para devolvê-la ao ninho que fica no alto de uma árvore no canteiro central da avenida Capitão e de Bandeira. Eu acho que devido ao vendaval de ontem, ele veio a cair do ninho, mediante solicitação dos munícipes, a gente não é uma obrigação nossa, a gente trabalha com outros tipos de animais. Mas por ser questão do animalzinho silvestre, no momento que eu não consegui mais acionar o ambiental, acionamos o pessoal dos bombeiros, deu suporte, devolvê-lo para o ninho e vamos ver se a mãe vai aceitar ela de novo lá. Utilizando uma escada, a equipe conseguiu chegar até o ninho e recolocar o passarinho no local. A expectativa é que a mãe aceite o filhote de volta. Ele foi manuseado, acaba tendo cheiro de mãos e tal, então tem que ver se a mãe vai aceitar ou então tem que dar outro destino para ele. Apesar de não ser trabalho dos bombeiros, a corporação sempre que acionada atende a comunidade. Essa é uma troca de favores, o pessoal da Senhora sempre ajuda a gente com a turma de animais silvestres, mesmo de cachorros. Então eles pediram essa coisa, a gente veio aqui para poder prestar o serviço e vamos ver se a gente tem extração nessa empreitada.